Fica repuxando Tô boladona hoje Correu onde? Ai meu Deus Segura os peitinhos que eu não tenho Queria colocar assim Mas não dá Não me aparece, então fica assim Gente, hoje é o segundo dia É o quinto dia já Vem embora quinta-feira e hoje é domingo Na verdade já são sete e meia Eu acho, tá claro ainda Que tá o horário de verão Olha o tempinho que tá aqui Meu cabelo está oleoso, às vezes se curou com aqui Bom não Não me adoro porque eu fiquei em casa só de ter um vídeo E agora a gente vai numa parada que eu não sei o nome Como sempre Mas é um negócio meio que tradicional daqui Vou mostrar pra vocês, tá? Mas não dá demais, só vai sair com a família mesmo Minha mãe, meu pai e minha irmã Gente, olha o cara fazendo crepe Gente, hoje já é terça, né? O que é? Terça Nossa, é terça Não, hoje é quarta Hoje é quarta Não, hoje é terça Ah não Hoje é terça Duas perdidas na vida Eu tô aqui no salão do meu pai Pra quem não sabe Ai gente, tô muito vermelha Meu pele tá uó Pra quem não sabe Meu pai tem um salão aqui em Portugal Já falei várias vezes pra vocês Quem é aí da região de Cascais O salão fica aqui na parede Certo? Perto dos bombeiros De qualquer jeito Eu vou deixar o endereço aqui E também na descrição do vídeo Então se você estiver interessado Dá uma ligadinha pra cá Tá? Que meu pai faz vários cabelos Olha o meu cabelo que maravilhoso Foi ele Propaganda E aí tem minha irmã aqui também Que ela é esteticista Então ela faz de tudo Mão, pé, pele Você pensa ele? Gel Gel Gel, é importante Unha de gel E ela manda muito bem também Meu pai e minha irmã Equipe, ó Então quem quiser, ó Vem aqui na descrição do vídeo O contato, o endereço E aí eu vou fazer uma limpeza de pele aqui O que a gente vai fazer? Máscula de jardim Ah, você daqui é uma princesa Gente, agora eu estou linda mesmo Colocou esse negocinho aqui Nossa, tem um testão, né, gente? Não, eu tenho que filmar assim Tô muito vermelha, gente Acho que é porque tá calor Tá essa transição do fio pro calor Aí minha pele reage Todo dia O que foi? Ué, tô gravando Que estranho Sai, ó, fica refuxando Eu posso rir? Tô rindo com a argilha Tô boladona hoje Gente, já são seis e meia da tarde, eu acho Tô toda produzida assim Porque eu tenho que fazer foto Minha irmã tá me ajudando aqui Falei que tô boladona Porque os problemas do trabalho, né, gente? Que o YouTube de negócio, né, quase nada Aí a gente tá aqui na... Lungomare? Como é que é o nome Esse negócio Aqui é esse aqui É Orla Orla Marginal Marginal É Ó Ali é o mar, ó Aqui é lindo E hoje tá... Olha só Hoje tá bonito aqui, né? Ó Daí é que faz barulho Eu não sei falar alto, né? Mas espero que estejam me ouvindo E aí tirou uma foto Tirou um monte de foto, na verdade Ali na rua E agora é... Correu onde? Ai, meu Deus Segurou uns peitinhos que eu não tenho Daí a gente veio aqui Perto do mar Pra ver se a foto ficou melhor aqui do que lá Mas lá já tava lindo já Ai, que cheirinho de meresia Vamos de novo, de novo, hein? Ai, meu Deus Ainda não Tô aí Tô esperando Ai, depois daquele lá, hein? Uh Segura os peitinhos Ai, ai Segura os peitinhos Eu achei que tava perto Ai, gente Acabamos As correzinhas aqui É tão bonitinho Olha Né? Viemos pra casa E... Fazer nada Eu acho Eu não sei Acho que de noite eu vou acascais E... Minha mãe tá aqui, quer aparecer? O que é? Vlog Não faz vlog não, Bia Tá maluca? Ah, não, manda isso não Né, vlog? Tá aparecendo as coisas assim Não, tá não A gente tá na Left's No... Aqui é... Qual shopping que é? Cascais Vila Vila... É Cascais Vila É a pessoa que mora aqui e nem sabe É, porque eu também confundo Enfim, peguei umas calças aqui Que eu preciso ver Pra ver se tem uma calça Porque toda calça skinny Que eu venho pegar Fica pescando em mim Eu nem sou tão alta assim, gente Mas... Daí eu vou experimentar essas daqui Ver se dá Coisas que fazemos quando estamos sozinhas Não tem ninguém aqui no provador Olha lá o que eu tô falando Fica pescando Ou pegando frango Como é que vocês dizem na cidade de vocês? Deve ficar desse jeito Eu não quero Tá normal aqui Cara de quem não conseguiu mais uma vez Gente, eu quero uma calça assim Essa daqui é minha mesmo Vocês devem conhecer Porque eu só uso ela Daí eu queria uma pra substituí-la E queria uma preta dessa Assim, desse modelo, gente Essa daqui eu uso tanto Que ela tá, né Tá negoçada Ah, e essa daqui é da Bears Que eu acho Não acho também na Bears Que eles não colocaram Já tentei Porque eu comprei essa Olha, gente As coisas 3 euros T-shirt E também é 7 euros A gente tem um moletãozinho Olha que lindo esse negociante aqui Gente Olha esse blazer Longuinho Só que ele é bem pequenininho Sei lá Pega a mão aqui assim, né Assim, né Pra enfiar assim? Ah 20 euros Poderia estar marmerado Porque ele é bem pequenininho Mas olha só que esquizinho Que chique Até assim, o jeito que eu sou Meio esportivo Meio chique Mas essa blusinha dentro Queria Não posso Vamos entrar na Bears Que eu não era pra entrar Porém Tem uma blusinha ali Que eu quero Vamos ver Gente Sabia que não era pra ter entrado Nessa blusinha Esse casacinho Que eu mostro pra vocês Lá na Bears Olha que lindo Será que tinha assim Só que tá achando um pouquinho Assim Peladinho demais Talvez o chante tem que ser Um pouquinho mais Daquele desse pinho Mas mesmo assim, gente E é comprido Passar 20 euros Não achei carinho Mas eu tô apaixonada Tive que pegar A blusa Foi obrigada, gente Não deu Entendeu? Lá podia estar, sei lá 10 euros Mas não, tava 20 Levei Eu queria um óculos também Mas Né, gente Uma coisa ou outra Porque senão a gente fale Que a gente nem tem Ainda Vem daquela lua Meu nome é tão Pelos unhos De cascãs Gente Hoje Quarta Porque eu vou embora Amanhã quinta, gente E aí Tão vento aqui, ó Estou ao vento Estou com a Raissa A Tamires Finalmente E o Miguel Ô Miguel, dá oi Olá Olá Português Elas são brasileiras E ele é português A gente marca pra tirar Umas fotos aqui Porque a Tamires Eu conheço há muito tempo Mesmo E a gente marca De se conhecer E hoje No Brasil A gente tentou de tudo Não deu A gente foi aqui em Portugal Olha aí Que na real A gente se conheceu Só que É, a gente se conheceu Mas a gente não lembrava Que se conheceu Olha só que louco Duas loucas Daí a gente está aqui Em Carcaveros Olha só que lugar mario Gente E aí Está tirando fotos Várias fotos Porque os dois São fotógrafos E a Raissa Está ajudando também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabamos as fotos agora, porque tá muito cansado. Gente, eu cheguei três horas e agora já são quase sete. A gente tem noção, eu até mudei de look e tudo. As fotos ficaram muito legais, gente. Acompanha lá no meu Instagram e vou deixar também o Instagram da Camille, do Miguel e da Raíssa também, que ela ajudou muito pra vocês seguirem lá e descrição massa. Eu tô com uma energia aqui que vocês não estão entendendo. Dá pra ver que tá meio vermelho? E aí, eu não sei o que que é isso. Eu já tô com isso há muito tempo, só que agora que mudou o tempo que tá calor... Ai, me irritador. Agora tá bem irritado, dá pra eu ver, sabe? Eu passei maquiagem, mas não passei aqui porque eu tenho que descobrir o que que é isso. E eu cheguei, peraí. Só sei que não tá dando mais, mas eu acho que é uma alergia. Mas assim, tá aqui eu não sei porque não tem nada de diferente que eu tenho que usar, sabe? Não sei que pode ser. O que que vocês acham que é? Nossa, eu tô muito estranho. Cheio de bolinha. Não, coça, não faz nada. É só coisa visível. Não é espinha. Não vou me demetrodismo, gente, porque não tá dando mais. Eu tava esperando passar. Mudei todos os produtos que eu tava usando de pele. Não adiantou. Ai, agora piorou por causa do clima. A gente tem porque tá tão bom. Olha só o que faz. E é isso. Vou lá comer que eu tô morrendo de fome. Bom dia, gente. Estou indo pro avião agora. Tô em Lisboa. E vou pra Itália. Voltar pra casa. Tô aqui toda cheia de coisa. Nossa senhora. Sem nem como eu não consigo segurar o celular. Ó. Aí. Cheguei aqui. Já tem um tempinho, não é verdade? E o Hatchel? Tem esta pessoa aqui que vocês adoram quando ele aparece. O que é isso aí que você pegou? Hatchel. Hatchel. Hatchel é eu. Tem outra pessoa que vocês adoram também. Eu tô achando que eles gostam mais deles todos que eu, mas tudo bem. Não, eu. Não é pra mostrar. Não é meu pai, só eu. Ah, o André tá triste porque o vídeo... Dele fazendo ele lendo em mim não deu 50 mil curtidos. E vou finalizar o vlog aqui. E não esquece de clicar no gostei. De se inscrever no canal se você não é inscrito. Mas é que comentar aqui embaixo se você gostou. Se você quer que eu traga mais vlogs também. Foi um vlog bem pagado assim, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com todo carinho. E quem sabe um dia eu pego o jeito e daí eu faço o mais bonitinho. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Dá tchau, hein? Tchau! Ou... Tchau! 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 Tchau, até tchau! Tchau! Tchau!